Profissionais de agências de publicidade e propaganda reunidos numa noite bastante descontraída, que além de diversão, sobrou espaço para falar sobre as diversidades de estratégias de mídias oferecidas pela Record TV Goiás. A Record tem bastante programas locais, isso ajuda bastante, principalmente porque a gente é um cliente local aqui de Goiânia, então isso é muito bom para a empresa em si. A Record tem uma programação local de penetração em todos os públicos. A gente conversa com todas as classes, então a Record tem uma programação local, a rede local é importante para que a gente possa levar a mensagem para os nossos clientes. Esses profissionais criativos são hoje pessoas capacitadas que se especializaram em diferentes ferramentas de comunicação. É um trabalho muito de ir em cima de pesquisa, porque hoje em dia a diversidade de meios de comunicação é muito grande. Se você não tiver um embasamento de pesquisa, então você pode investir a verba do cliente de uma maneira errada. Então isso é muito importante o trabalho que a gente executa dentro das agências. O mídia é um profissional muito importante para o mercado publicitário. Ele é o interface entre o cliente e o veículo de comunicação. E eu gosto de dizer assim, graças ao profissional de mídia, que ele faz a união do negócio do cliente com os veículos de comunicação. E a Record é um veículo muito importante e a gente tem muito orgulho de prestigiar e fazer uma homenagem a esse profissional. A Record TV Goiás oferece aos telespectadores quase oito horas por dia de programação local, que fala a linguagem dos goianos. Ao longo dos anos, investiu pesado em tecnologia e equipamentos. Conta hoje com um departamento específico para criar as próprias campanhas de marketing dos programas que são colocados no ar. O fortalecimento do departamento de marketing garante que a imagem da emissora institucional esteja presente na vida dos telespectadores. Não só por meio do conteúdo, por meio do jornalismo, mas por meio de ações especiais e projetos. E quando a gente fala de mídia, tem o comercial que você acompanha no break, no intervalo, que tem que prender o telespectador. Tem até aquele merchan que a gente faz dentro do jornal, que sempre é pensado também para atrair a atenção do telespectador. Não pode ser só um produto sendo vendido, tem que ser alguma coisa que realmente vai atrair a atenção. E quem faz isso é justamente o profissional de mídia. Evolução que o profissional de mídia também precisou se adaptar. Modernizou muito, então eu acredito que quem acompanhou toda essa evolução, hoje em dia, está muito mais completo. Antigamente era muito mais difícil. Nossa, demais. É difícil em todos os aspectos, em termos de pesquisa de audiência que a gente tinha, né, com um longo período. Hoje a gente consegue ter pesquisa mais assertiva, até mesmo no arquivamento do material, programas que a gente usa no dia a dia, vem para ajudar muito. O balanço geral nos bairros é um dos produtos mais cobiçados da emissora. Há quase 10 anos, a rede do supermercado Estatico apostou nesta ideia. A gerente de marketing da empresa fala desta relação de sucesso com a Record TV. E o balanço é infinitamente importante para a gente, por causa da popularidade, a gente leva mais um pouquinho do Tadico para a população, né. O dia do mídia foi celebrado em grande estilo, estreitando o relacionamento da Record TV e agências de publicidade. E para adoçar essa noite, um banquete de doces finos da Delicata, a nova parceira da emissora. Os doces nossos são maravilhosos, mas é igual eu sempre falo, se a gente não tiver o amor, a gente não consegue finalizar, dar esse retoque final, né. E depois da última pose, a foto já sai automaticamente aqui. Aqui eu fiz três poses diferentes e é uma recordação da festa que eu vou levar para casa, né. Isso, já é uma recordação já para o evento pessoal que vai me tirar a foto. E para fechar a festa, um show particular com a banda Clube Retro, revivendo grandes sucessos que marcaram época. Então tem de tudo, anos 70, anos 80, anos 90 e é bem divertido, é bem dançante.